Olá pessoal do Chaparro dos Guimarães, eu sou a Alessandra Kuczynski, essa matéria vai para o blog do Enoque Cavalcanti. Nós estamos aqui na Salgadeira, hoje é 8 de abril e agora são 11h30 e não vimos nada de autoridade para inaugurar a Salgadeira. Está desse jeito ainda? Era para ser uma inauguração, mas ainda tem muita coisa para terminar aqui, segundo está atrasada a obra por causa da chuva que vem nos últimos dias acontecendo. Chuvas todos os dias, então eles não conseguiram terminar a tempo a Salgadeira para entregar hoje que era possível inauguração. É isso.